E aí família, é só a vida, vamos sortear alguém que participou do meu site, tá? No sorteio, tá sempre aí na descrição E bora que bora Vamos sortear um aqui, o sorteado de hoje Foi o Lock You, Lock You ganhou uma caixinha surpresa Se você quiser também participar, vai mano Não interessa, não quero saber Vai, pega aí na descrição, clica E vai lá e participa que você pode ganhar também Uma caixinha surpresa, não desista Fechou família? Um beijo, lembrando que a intro Está pronta, em breve vamos mostrar pra vocês Caramba, é nóis Valeu Fala galera, Rodinho que está vendo mais um vídeo pra vocês Família, dessa vez mano Pike do Rio Vai estar virando um quadro aqui no canal Que o pessoal está gostando, o bagulho é louco Vou começar aqui É, Pikezão do Rio, o negócio é o seguinte O cara fala, ah Rodinho, pega golpear Se pegar golpear, não é mais do Rio Não é mais do Rio Aí é da Django A gente é o Pike do Rio Entendeu? A gente é o Pike do Rio E não quero saber de fofoca Como é que funciona? A gente vai ficar só morando no Rio Aqui E aqui nesse Rio A gente vai gankar top E vai gankar bot Fechou? Fora É nóis Chegou uma área aqui Maldita Opa, tem Ward ali Essa Ward dura quanto minuto mesmo? Opa, 240 6, 12, 18 4 minutos essa Ward? Não, pera aí Não, durou 90 segundos Tá Acabou que vai acabar ali Pegando o Judo ali Estava no banheiro Acabei de voltar Pronto Tava apertando F5 no outro PC aqui E acabou que eu Aqui deu banana Olha o Pike do Rio Já tirou um flash Já Bora Vamos fazer um aronguejo aqui Sai daí Oh carnícia Lata de lixo Não, você volta pro top Mano, é um Gravestop Na Rank Key Ah, mano Pelo amor de Deus Mas o mar vai ficar acima da terra Vai morrer não Só foge Fio Foi um por um Tá safe Vai, seu trouxa Vai pra sua jungle Rapaz Bora Mano Já começamos Uma loucura aqui Ele vai continuar aqui Bora Será que o cara Não, não é possível Que esse cara vai voltar aqui Cara Ele tá perdendo tempo dele Ele tá perdendo tempo dele Ele tá perdendo tempo dele Agora eu vou no arongue do bot Ele tá na jungle com o smite Que tá no 4 minutos Nível 2 Ai meu Deus Vem, vem, vem Quero a catapa Quero a catapa Troca Mano O Jacks é burro Ele tá de golpeado Ele queria porque ele queria roubar o bagulho de mim Tá ligado Bora Vamos fazer isso aqui Bora Família Bom Pra quem não conhece o O Pike do Rio Ou qualquer campeão no Rio Você não pode É É Começar com copiar Tá ligado Você só fica no Rio E gankando Entendeu Calma aí Eu vou por Eita Bora Nossa, joguinho knight, cara Tá bom Tranquilo Opa, catapa Vou usar um biscoitinho aqui A cada vez tem que pegar Tá vendo que eu tô com o skill do rei ali, cara? Suave Bora Vou comprar mobility agora Olha lá Eu tô nível 3 O Jax também tá no 3 Dá uma olhada Esse aqui é o pack do rio Acontece que o cara foi burro ali no top, né? Tomou ganks Bora Deixa eu só dar uma aprimorada nisso aqui Vamos que vamos Vamos, ó, vou voltar aí no mid Qualquer coisa eu vou no bot também Tem que ver onde o próximo Arongage vai nascer, né, mano? O Arongage a gente tem que dominar Ou o Arongage a gente tem que dominar Ah, o cara tá sem mana, velho Esse aqui deve ter que morrer Limpa seu íbio, limpa seu íbio, pelo amor de Deus, cara O Grey's vai voltar Não, vou no beat Mesmo que o cara não tenha coisa Já voltou já o flash, cara Vai tomar no seu cu, pô Já voltou o flash do maluco, tipo Falou, Fredal Bora Meu Deus Ai, o cara errou Bom, os caras mataram no bot Ah lá, tô nível 4 O Jax também tá no 4 E vai tiltando os caras A área tá, ó A área tá tiltada Vambora Esse é o pack do rio Não tem golpear Tô com 3 de farm E o Jax com 19 Tudo bem que ele deu o gank lá agora Mas meu time com pink aqui Com pink ali Tomou o gank, né Aí a Kakita estaca, né Não foi desse jeito que eu ensinei o pessoal, não Suave Eu tenho que campar esse Sheerate aí Esse top aqui, ó Bot lane é um Dink, tá 0-2 Então não vai ter muito dano Ele tem um Graves aqui Passando fome, velho Meu filho, você tem que vir pra cá Lembra que você usou flash? É isso mesmo? Ô, Tolo Alguém sabe se eu usei Seudinho, seudinho usou flash Nossa, o cara fez o dragão Acho que ele vai ter ult, né Nível 6 Falou, carnissa, véia É nóis Ah, mano Pô, para de usar as magias, cara Ele usou o W pra pegar a kill, mano Bora, vamos puxar isso aqui Dá pra ir no bot, hein Na verdade, dá pra bater isso aqui, ó Bora, 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 bora Bora, bora, bora Olha lá, tô no mesmo nível que o Jags, cara Na moral Quando você pegar um cara que fizer isso Tenta, quando você estiver na jungle Ele usou flash, né, não foi? Não foi? Um Deus, cara Ah, mano O cara tá morrendo de graves De Gnar pra um graves, cara Aí é osso na salada Mudeu Acho que é Aqui não dá fight, não Aqui não dá fight Nem fudendo O cara aqui não tem mana Aí não tem vida Mete o pé Ei, carniça Tu desviou longe, hein, carniçado Muito bom, carniça Olha o tilt desse maluco Ele é meio ult Tem Arongage no bot Preciso fazer isso aqui Ali Bora Tem o Exaust Tem o Ignite Eita Mata não Morre não, Fih Pelo amor de Deus Quebrar isso aqui logo E aí, Gnarzão Você tá passando fome Pra um cara só Como é que eu vou aí, Fih? Uu, agora é nível 6 Agora é nível 6 Quer ver que tem um Jax vindo aqui? Deixa eu ver no bot Nossa, vai morrer Vou no bot Bora Ah, é carniça, velho Essa cadáver tem que pegar Pronto Dois duzentos de gold Esse é o Pyke do Rio Tô nível 6 Jax no 5 Fala pra vocês Pra que golpear, rapaz? Faz o Pyke do Rio aí, ó Que já era Fazer isso Vou fazer Uma Draktinga Cara, na moral Não vou vender esse pote não Esse pote aqui é bom, cara Bora Essa carniça deve ter ult Mas o Xerat também tem Então vamos que vamos Bora, Fih Olha lá, ele fez Aralto agora Ele tem 31 de farm, velho Tá bom, tá ótimo O Jax aqui é nível 6 Tem que voltar aqui, mano Cê é louco, eu joguei demais Eu sou um Deus Vou mandar uma ponta de rugação aqui Vai dar dive no meu xeratinho Cacete, rapaz Bora, vamos levar isso aqui Bora, bora Bora aqui, bora Bora aqui, bora Bora aqui, bora Deu bom demais Deu bom demais Bora Levar isso aqui A gente vai ter que ir no bote Suave Tem Arong no top Deixa eu ver se o cara fez Eu acho que fez, né, mano Quer dizer Tem uma pink ali, ó Tem que administrar aquela pink ali, ó Eita Olha lá, o Jax vai fazer o dragão Eu tô com o mesmo farm que ele, ó Só pegando o farm com o escudinho relicado Bora Bora, temos de dracitar Vamos trabalhar, vamos trabalhar, família Bora Pikesada do rio Uma delícia de campeão Bora, moleque Fazer um de guardião agora, hein Cara, o Zewut Essa área tá bem morta O Zewut O Jax tá na minha jungle Cadê a área? Alô Carniça Carniça, velha Lata de lixo Olha o que, que, que Que? Boa O que é isso, cara? O que? Tá bom Toquei um pouquinho Só bora Bora levar isso aqui Toma Falou 504 Pikesada do rio Ai, meu Deus Meu Brasil Quase que eu tomo o cascão, mano Não sei como é que a área no Zewut Deixa eu voltar Bora, 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 bora Família Vou fazer um Anjo-Bardião agora, tá? Venda biscoito Compre isso E já era Vamos trabalhar Bom A gente tem que voltar no bot O Gnary tá jogando Sei lá o que ele tá fazendo, velho Como é que ele tá morrendo pro Graves, cara? É só sair pokeando, tá ligado? Olha lá, pai Arrombado O Jax tá nível 7 Tá quase no 9 O que é isso, cara? Ainda bem que é dragão oceano Próximo é infernal Já vai meio que azedar Ela tem ult Ó a pinkzinha aqui Vamos, filha Vai pro bot Ai, azedou Que que é isso, cara? Olha o pouco de Zewut, velho Ai, desgraçado Ai, azedou Pode ter usado a ult na área antes de morrer Matou Mete o pé chulé Tá Vamos lá 94 de 94 de De armadura O cara passando fome no top O Gnaryzinho Ih, Gnaryzinho Empurra os caras pra longe Só pula Mano, esse cara Vai me xingar demais Na moral Bora, bora lá Bora lá Ajudar o O fronho Vamos lá ajudar o fronho Cara, morri uma vez E ainda deu a kill pra Ari Meio que Deu uma voltadinha no jogo Jackson nível 9 Jackson nível 9 Pelo amor de Deus Tá toda hora pegando a kill, velho Mano, o cara tá com quantas kills? 4 barra 1 Uma Uma jana Já se pra mim ou pro Gnary Gnary principalmente Gnary tá passando aquela famosa fome, velho Nossa senhora Explodido Bora pro bot O que que o Jackson vai fazer? Fechou o dedo da jungle Tem um cetro vampirico Tá ligado? Nossa, achei que eu era o Sheerate Meu Deus Tamo lindo no jogo Tamo lindrio Ah, era Negócio de a gente fazer esse Ixi, mano Já virou barão já Show de bola Vamos fazer esse aronga aqui Nossa, tava com zoom Na minha tela Esse de jungle Vai pegar Não farmou o top Que é pegar meu aronguejo Rapaz Eu sou do Rio O único farm que eu tenho É esse aqui Bora Aquele Graves ali Tá dando sopa Eita Tem uma pinga aqui O certo era Me pegar esse Graves Tem uma pinga aqui Nossa Fudeu Morri Meu Deus Mano Como é que meu stun Não pegou no Graves Que mentira O cara calecou Bate filho Joga o bumerangue O guinarzinho É muito ruim Aê Aê Acho que matou Eita Guinar tá pistola Eita Vai morrer Vete o pé Vete o pé Vete o pé Vete o pé Xeratão Bom, tô de anjo Vou fazer o mioma Vou fazer full letality Full letality é bom Se liga Eu tô com mais item Que o Que o Que o Jax Tem dragãozinho do inferno Bora que bora Onde dá um copo d'água E um pão pro guinar Tá bastando fome e sede Não, pior que ele queria Gang Como é que eu vou gang Tipo, tentei gang Lá Tirei um flash Até aí, beleza Vai mano Aí, esse cara tá morto Fudeu 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 Zedou Tô morto Ai mano Eu achei que ia matar E meter a pistola nela Eu não consegui combar O dragão ainda ajudou A matar Cara, o Grevis Tá forte Ah, tem o Cutelo Só também Tá uma bosta TP Guinar Que que é isso Que TP esse Mano Ah, zedou Achei que vai perder Esse dragão aqui Nossa, o Grevis Tá no nível 13 Ali só tá dando o cover É, as zedou Estraga deles Não tem nem como Uh Xeratão joga o fino Em mano Nossa Uta, filha E Isso é outra Laura Nada É O É É Cê é louco, eu dano com esse cara Cê é louco Eu e o Xera tinha a dupla dinâmica Cara Vambora Ah, o Pink aqui de novo Bora Olha o item que o Jax fez Ah, eu queria sacar a tapa Vem o Zrill aqui Bora, tá sem mana, cara Acho que eu vou de base Apesar que eu tenho 3 stacks pra pegar aqui Eu nunca vi um cara que tá passando tanta fome Num jogo só, igual esse cara Igual essa área aqui, velho Tá louco, velho Que que é isso aí? Eu tô fazendo meu aronguejo, mano Aronguejo é meu Roubaram o aronguejo ainda, velho Bora, família Tá azedo pra nós Só tem eu e o Xera tira o jogo Xera tira o jogo O Xera tira o jogo O Xera tira o jogo Muito bom, velho Eu queria pegar a tapa e disco do Relicard, tá ligado? Nossa, trollei Botei ult, hein Deixa eu botar minha vida aqui Botar minha vida, botar minha vida Vai agastar Vai agastar o ar de fio O que que é isso aqui? Concede 5 de dano de ataque Por 45 ou 90 segundos com base no nível Enquanto eu ativo Causa dano fixo E os campeões curam em 10% Com base no dano causado Então na hora da ativar Eu ativo isso Bora Paikizão do Rio 11, 3, 10 Tomei o nível que o Jackson Sabo, gente Tá de brincadeira, né? É, mano. Eu tô muito script hoje, velho. Oi, eu tô script. Uh! Eu nem ativei o bagulho, velho. Bora, vamos ganhar aqui. Paiquisada do rio. Falei pra vocês que dá certo, rapaz. Até o gold dá certo. Vamos que vamos. Eita, eita, pô. Tchau, xeratão. Eu e você só. Eu e você e deus. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Eu e xeratão a alegria do momento, cara. Bora. Vamos de beijo. Bora, bora aqui, bora, bora aqui, bora, 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 bora. O que que eu vou fazer agora, hein, Brasil? Deixa eu fazer um limiar, bora. Vou fazer full, 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 full letalidade. Quero nem saber de fofoca, velho. Quero nem saber de fofoca, velho. Nossa, tão fazendo bagulho. Bora, gente. Ah, já fizeram, já. Bora trabalhar, bora trabalhar. Joga pedrada, joga pedrada nele, joga pedrada. Fudeu. Meu Deus, vizinho pegou no bagulho. Na maçã do amor. Tô sem mana, hein, Brasil? Tô sem mana. Vou ter Gnath e Exalt daqui 18 segundos. E o ult em 15. Ah, mano. Eu achei que eu ia matar, cara. Com o quê? Tira muito isso aqui, ô. Vambora. Ai, 31 minuto, velho. Só tem eu, Xerat, cara, no jogo. Se a gente não tem que terminar isso aqui, vai dar banana, velho. É um Jax, escala demais. Se ele fechar a trindade, vai azedar. Temos que levar logo. Tem Jax lá. Vambora. Jax no late game lá vai azedar. Vai levar isso aqui urgente, mano. Urgente. Bora rushar o mid de novo. Eu vou continuar com esse hit aqui que tá me dando gold quando eu pego o farm. Pudeu, mataram o nosso carry. Mataram quem não... Mataram quem não podia morrer. Em breve, todos nós vamos acabar te machucar. Pô, o dano desse Ezreal, cara, vai te fuder, porra. Ó, vamos reger, ó. Matou, tá bom. Nossa, olha o grave, olha o grave. Vira a mega, por favor. Porra, os caras... Nossa, fudeu. Meu, fudeu. Ô, Zew tá batendo seco em mim, cara. O Jax parou o Baron, ele veio pra cima de mim aqui. Eu devia ter fugido pra cá mesmo, não devia ter arrumado treta, não. O que acontece, o Zew, ele pula, a Ary também, o Jax também. Todo mundo ali pula. Não pode moscar. Ah lá, vai surgir o inibidor. Xeratão! Você não pode morrer. Só tem eu e você aqui. De dano, né, que dá dano. Vambora. Solado. Vamos dar uma ponta de jogação pra ele aqui. Tirando. Achando o pão, a Ward. Cadê as Ward do bagulho? Opa. Pudeu. O cara fez iomos, né, porra? Agora ela azedou o pé do frango. Agora ela azedou de verdadeinha. Ele lutou, tem que proteger isso aqui. Cadê o Odin? O cara nem viu onde o Odin morreu. Ele morreu ali? Nossa, o Odin morreu aqui dando split, velho. Bora, de limiar. Tem ult, hein. Ah, azedou. Vai levar todo já. Bom, eu tenho anjo, mas não queria usar anjo pra... Não queria usar anjo pra... Não queria usar anjo pra... Parar os caras nessa torre, não. Não, não, não. 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 Bora Agora é rush Bora, é nóis Ah, te cagar no mato, rapaz GGWP, pô Achei que a gente ia perder o bagulho, tisão Nem perdi anjo, tá suave Tá safe demais Parquizão do Rio A história Voltou Meu Deus, que jogo é esse, velho? Achei que eu não ia conseguir, mas eu e o Xeratão Passamos a mão de ocada, o Guinara Acabou lutando ali No final aqui no mid, acabou quebrando a partida E foi bom demais Pelo amor de Deus, bora Vamos ver o nosso dano total, pra quem não viu Vamos ver o nosso dano total Sem golpear Esse bag do Rio é complicado Porque você deixa dragon pros malucos Você não consegue fazer arauto Você não consegue fazer barão O negócio é você já finalizar o jogo de início Mas se você pega o pateta No top O Mickey e a Minnie no bot Aí não tem como, né? Aí não tem jeito Tinha um rao Xeratão aqui que, pelo amor de Deus Jogou fino E aí família, sua vida Vamos mudar o seu vizinho Pessoal que participou no meu site Se você quiser também ganhar um soco É só ir lá Tirar as cartinhas Que uma hora vão ser ganha Se não ganhar, sabe? Ganha skinzinha E bora que bora Que o negócio é doido aqui Só pro Black Angry Só pro Comunus Back Só pro Zekaton Só pro Apenas Motada Só pro Left 4 Dead Só pro Averones Heróis, família Tamo junto Vamos ver o nosso Dano Totó Aqui rapidinho Ganhou uma cápsula Bora que bora Nice jungle Mas Mas eu não sou jungle Sou do rio Não tenho golpear Sou do rio Aí tá ganhando dois Duas ondas, tá ligado? Vamos ver o nosso gráfico de dano 21k Eu dei mais dano Que o Guinarajana Deu o mesmo dano Praticamente que o Jin Eu dei mais dano Que o Jax Que tinha golpear Alegria Bom, família Vou guardar por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse gameplay aqui De pike Na jungle Não, pike no rio Suave Deixa o likezinho Que é muito importante Me ajuda demais Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sino O Youtube tá tronando um pouco aí Então verifique se você ainda tá inscrito Porque às vezes você não tá inscrito Se tá recebendo notificação Mas não tá inscrito Então se inscreve aí De novo Que é nóis Bom Se você vai Se assistir o último vídeo Aqui do canal Aqui antes do Natal Do Ano Novo Deixar um ano natal Um feliz ano Um bom natal pra vocês E um próspero ano novo Aí, tá Lembrando que as minhas redes sociais Tá aí na descrição Me segue nas redes sociais Tem sorteio no meu site E eu tô fazendo live Sempre na Nemo TV, tá Me acompanha aí Que é sucesso, família Um beijo no coração de vocês Tamo junto e misturado Valeu Fui Tchau Tchau